As características dos nascidos em 16 de junho. Os nascidos em 16 de junho sabem como capitalizar seus investimentos. As palavras capitalizar e investimento sugerem dinheiro, mas também servem como metáforas para outras áreas carreira, família, nas quais os nascidos neste dia utilizam sua energia. Mesmo deparando-se com o fracasso ou a estagnação, as pessoas nascidas no dia 16 de junho normalmente conseguem produzir algo positivo dos seus projetos ou esforço, pois na maioria das vezes, rever tem a adversidade a seu favor. Neste aspecto, são verdadeiros capitalistas. As pessoas nascidas no dia 16 de junho têm bastante fôlego, e investem no futuro, ao invés de buscar retorno imediato. Não receiam a falta de lucro inicial ou de resultados imediatos para seus projetos, contentam-se, apenas, em vê-los crescer. Em alguns aspectos, são comparáveis aos jardineiros, preparação cuidadosa, semeadura no tempo certo, cultivo e, finalmente, a colheita lhes vem naturalmente. Tampouco receiam mudar de rumo no meio do caminho, se isso lhes for vantajoso. Várias maneiras de juntar e de poupar atraem as pessoas nascidas no dia 16 de junho, assim, por exemplo, aumentar cuidadosamente uma reserva valiosa em um negócio é, para eles, uma agradável preocupação. Entretanto, podem cometer erros quanto à cautela e, devido ao medo ou à indecisão, deixar de tomar providências que lhes trariam maior vantagem. Também devem precaver-se contra um impulso ganancioso de acumular riqueza em benefício próprio. As pessoas mais sensatas de 16 de junho compreendem que o dinheiro é fluído, que é uma forma de energia e que precisa estar em movimento, entrando e saindo, em um fluxo constante. Sabem que é necessário gastar dinheiro e energia para tê-lo de volta, o dobro, o triplo, ou mais. As pessoas nascidas no dia 16 de junho também precisam resistir à tentação de especular no mercado, a um grande, mas efêmero, furor na sua carreira, ou a uma intensa, mas falsa, impressão em quem amam. Logo aprendem que algumas vitórias de curto prazo podem apenas sacrificar suas oportunidades a longo prazo. Portanto, precisam conciliar a ação e a decisão, por um lado, e aprender a esperar e a ser paciente por outro. Isso significa desenvolver um instinto ao que os gregos denominavam kairós, ou seja, saber a hora exata de agir. Geralmente, as pessoas nascidas no dia 16 de junho escolhem seus amigos com bastante cuidado. Tem forte intuição acerca daqueles com quem se associam e um sexto sentido para aqueles tentando tirar vantagens deles. Certas pessoas nascidas no dia 16 de junho têm capacidade psíquica muito desenvolvida, interessando-se por estudos extrasensoriais e espirituais. Para eles, não existe contradição entre os aspectos físicos e espirituais, materiais e metafísicos do trabalho. São a um só tempo práticas e imaginativas, em contato com todos os mundos à sua volta. Os nascidos no dia 16 são regidos pelo número 7 e pelo planeta Netuno. Os regidos pelo número 7 às vezes deixam de concretizar suas ideias, podendo perder o contato com a realidade. Netuno é o planeta dos sonhos, das fantasias e do sentimento de devoção. Para as pessoas nascidas no dia 16 de junho, um bom contador ou investidor vale seu peso em ouro, pois o lado mercuriano dos geminianos precisa de, e valoriza, bons conselhos. A décima-sexta carta dos arcanos maiores é a torre, que em uma versão do baralho do tarô mostra um rei caindo de uma torre atingida por um raio e o construtor desta torre sendo morto com uma pancada na cabeça. A torre simboliza a transitoriedade não apenas das estruturas físicas, mas também dos relacionamentos ou vocações em nossas vidas. As mudanças podem ser subitas e rápidas. Os elementos positivos desta carta incluem ser capaz de superar calamidades e de enfrentar desafios. Entretanto, a torre adverte contra ir longe demais e arriscar-se a ser destruído pela própria invenção. O tarô novamente lembra as pessoas nascidas no dia 16 de junho de acautelarem-se contra empreendimentos fantasiosos e contra a ambição. Os nascidos em 16 de junho normalmente têm um saudável interesse pelo corpo e pela alimentação, pois sabem que o investimento na saúde é o melhor que se pode fazer. Isso, é claro, se forem sensatos, pois as pessoas nascidas no dia 16 de junho menos amadurecidas podem ser bastante netunianas e, despreocupadamente, não dar atenção à sua condição física. As pessoas nascidas no dia 16 de junho geralmente sentem-se à vontade quando firmemente estabelecidas e quando exercícios moderados, alimentação, sexo e todas as formas de sensualidade as mantêm interessadas no seu corpo. Os nascidos nesse dia não são demasiadamente compulsivos, mas pode ser difícil para eles controlar um determinado vício prejudicial, tabaco, álcool, drogas, açúcar, que pode ser sua ruína se não for controlado. Não se acomode demais, continue aceitando os riscos. Nunca perca sua capacidade de mudar. Continue interessado no que acontece no mundo. Mantenha produtivo seu fluxo de capital. Não desconfie tanto dos novos amigos e conhecidos.